O que é a música mágica de ossos? 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 O livro de 160 páginas traz fotos inéditas e informações do grupo e foi lançado no dia 31 de outubro. A música fala de um garoto comum de periferia brasileira, fala da realidade que ele vivencia nas ruas, fala do seu futuro e as mensagens principais dessa música é que na realidade somos produtos no meio em que vivemos. Os cenários e os personagens das músicas são os mesmos de sempre, a periferia, mas agora aproximada de modo radical, do destino dos jovens negros que sobrevivem ali, o cemitério ou a cadeia, onde a morte também o espera. A cadeia como ante-sala do cemitério, a vida no crime como atalho para o cemitério. Aliás, é um disco todo à beira da morte, por isso leva a palavra sobrevivendo. À beira sim, mas também da luta contra a morte cada vez mais próxima, banalizada, porque ali, na lei da selva, a relação entre rapazes comum é mediada por uma simples clique-cleque, boom, lado a lado. No pente tem 15, sempre menos no muro. De fato, quem vê a cruz dourada na capa do disco, e também no livro, objeto simulando um exemplar da blíbia já no disco, concorda que, para os racionais daquele momento, principalmente, uma das formas de sobreviver no inferno e de salvar vidas é a religião. Mas logo descobre que a blíbia, velha, está do lado de uma pistola automática e um sentimento de revolta. No mês de abril de 2019, João Vítor Dias Braga, de 22 anos, saía para trabalhar quando foi morto um tiroteio. Quando foi morto, numa tarde de terça-feira, na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro. O orador da comunidade Santa Maria, João estava com uma furadeira na mão, que pode ter sido confundido com uma arma. Segundo os familiares do rapaz, informaram ao jornal O Dia. Na véspera, homens do 18º Batalhão da PM, Jacaperaguá, fizeram operação na região para colher a ação de suspeitos do tráfico. O que demonstra que as críticas feitas pelos MCs na década de 90 ainda é uma realidade atual. Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia, tá na correria, como vive a maioria. Preto desde na sexta, escuro de sol, eu tô pra ver ali igual no futebol. Sair um dia das ruas é a meta final, viver decente, sender na mente o mal. Tem um instinto que a liberdade deu, tem a malícia, que caro esquina ateu. Conhece puta, traficante lá...